E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você aqui no canal. E hoje num lugar diferente aqui com a Thaisa, que vocês viram lá no Instagram, né? Apesar de eu ter perdido a live que a gente fez, tanto com a Thaisa e com o Cássio. Sacanagem, gente! De propósito! Não, não, juro que não foi, mas agora a gente aproveitou, tá? Eu tive que vir aqui na Rakuten pra gente bater um papo, até porque eles são possíveis parceiras do Profissão E-Commerce e vão estar com a gente aí, eu já tô dando com isso como certo e confirmado. A gente quer muito a Rakuten, uma empresa desse tamanho com a gente. E eu resolvi gravar dentro da Rakuten, cara. E eu quero depois mostrar um pouquinho pra vocês, que é gigante aqui, tá? Tem muita gente aqui envolvida nesse projeto da Rakuten. E a Thaisa topou falar um pouquinho comigo aí. Tudo bom, Thaisa? Tudo bem, você? Bem também. Obrigado por dar um tempinho pra gente aqui. E por me receber também 8 horas da noite, viu, gente? Peguei trânsito em São Paulo, cheguei atrasada e ela realmente esperou a gente pra gente falar um pouquinho aí. Eu queria agradecer muito você, o empenho que você fez dentro do Rakuten Expo, toda a tua equipe. Ajudou muito na divulgação do evento. Espero que quem tenha ido, né, tenha gostado. Foi incrível. E fala um pouquinho pra gente. Foi recorde em cima de recorde? Meu, surreal, assim. Então, vamos falar um pouco sobre o número de pessoas que estavam envolvidas, né? Quase 6 mil pessoas dentro da Expo. É um número muito expressivo. A gente praticamente dobrou o número de participantes. Falar de venda também. É importante falar da rentabilidade do evento. Então, assim, número de ingressos. A gente teve muito brand em cima da marca. Muito parceiro também como você. Agradeço muito. Nossos apoiadores que fizeram uma divulgação, não só no mundo de e-commerce, mas tecnologia, varejo, indústria, enfim, tudo que vocês imaginarem. E o conteúdo também. Esse ano, uma das coisas mais elogiadas da Expo foi o conteúdo. Porque a Rakuten se preocupa muito em modelo 360. Sim, bem legal. Modelo Arena, né? Todo mundo... Modelo Arena. Ele funciona muito. E, assim, agora o brasileiro está se adaptando a esse modelo. Porque, antigamente, esse modelo mais antigo, né? De plenário. Até funciona muito bem, aliás. Mas a gente gosta muito do evento no 360. Que causa interação. Todo mundo consegue. Até a gente comentou que quem estava no stand conseguia participar das palestras, mesmo estando a 15 metros da palestra, por exemplo, ali. O teu overview foi maravilhoso, assim. Então, esse dinamismo. O cara que nem sempre está sentado, mas está ouvindo, está no stand, pode sair um pouco mais afastado, enfim. Então, os recordes relacionados ao número de pessoas envolvidas, número de apoiadores, gente. Assim, esse ano a gente teve cerca de 60 apoiadores. Então, assim, um número muito expressivo, o número de patrocinadores, né? Cerca de 30 patrocinadores. Então, o evento como um todo aumentou muito. E isso tudo em prol da nossa equipe. A Rakuten como um todo, nossos parceiros. Mais a nossa equipe de marketing, de parcerias, né? Que, no caso, sou eu. No caso, sou eu, né? E o pessoal de marketing, Eli, Stacey, o Arthur, o Rodolfo. As pessoas que, cada um deles, tem um skill. É até legal falar disso, porque cada um tem um perfil. Então, você tem um cara mais analítico, aquela pessoa de relacionamento, aquela pessoa de operação. Se cada um fizer a sua parte, que foi o caso da nossa equipe, funciona muito bem. Inclusive, isso para dentro do e-commerce, né? Exato. Você tem que ter pessoas que são melhores para determinadas funções para fazer. E, até aproveitando, falar um pouquinho disso, gente. Vocês já devem ter visto o Rakuten, né? Camisa do Barcelona aí. Quem acompanha um pouquinho. Simplesmente, eles patrocinam só o Barcelona. Mas, nada. Bem básico isso. Só que, se a gente for parar para pensar, Thaisa, é muito mais do que só o patrocinador do Barcelona, né? Ele tem um ecossistema hoje. O que envolve o ecossistema da Rakuten? Se eu te perguntar, ah, o que tem na Rakuten hoje? O que a Rakuten é? O ecossistema dele? Normalmente, as pessoas acham que a Rakuten ou é marketplace apenas, ou é plataforma de e-commerce. A Rakuten, ela se preocupa e tem um ecossistema muito mais completo. Por quê? O lojista vai falar, ah, o problema é do meio de pagamento, o problema é da plataforma, o problema é de não sei quem. Então, são duas vertentes que a gente tem. A primeira é, vou criar um ecossistema mais rico. Então, eu tenho Rakuten Pay, nosso meio de pagamento, Rakuten Login, o Nexus, que é o nosso hub de integração, o Rakuten Shopping, que é o marketplace, e a própria plataforma, feita não só o Gênesis, que é um cara muito grande, um B2B da vida, mas eu também tenho o One, que é um lojista pequeno, R$99,00, já tô até... Já tá até... Nem é spoiler, já é o valor. E aí, vocês pedem promoção e falam, ó, eu vi o vídeo no YouTube, eu quero desconto. Pra quem é da turma do Alê, né? Pra quem é do Mercado Nautas... Mercado Nautas, Faça o Seu Destino, Faça o Seu Destino, Então, a gente consegue trazer aí uns benefícios que a gente precisa conversar, mas é um monte de coisa envolvida. E a outra vertente é relacionada à parceria. Se eu tenho parceiro dentro de casa, eu tô criando um cara que vai agregar valor, conteúdo, treinamentos, e também a própria ferramenta, porque a nossa preocupação é muito em melhorar a implantação do lojista, aliás, do parceiro dentro da Rakuten, e, obviamente, depois disso, o lojista acaba vendendo mais, assim. É uma coisa que leva pra outra, assim. Legal, e falando de Rakuten, se você for pensar no ecossistema, daria... Não adianta a gente fazer um vídeo de 20 minutos porque vocês não assistem mesmo, e isso eu sei, tá? Todo mundo assiste aí... Eu não assisto, gente. 5 minutos e meio, é o máximo que a galera assiste. Então, eu já tô me comprometendo, a Thaisa também se comprometeu, nós vamos voltar mais vezes e vamos fazer vários vídeos explicando o que é a Rakuten Pay, explicando pra vocês o que é Gênesis, o que é One, explicando pra vocês o que é Nexus, que é o integrador com Marketplace. Então, hoje, a Rakuten tem um Marketplace? Tem. Mas ela quer que você venda em todos os canais de venda e que você tenha venda, né? Eu costumo dizer que não interessa de onde veio o dinheiro, a nota de 100 é igual, se ela vier daqui ou se ela vier daqui. Adorei. É, e é verdade. Então, o lojista tem que vender em todos os canais, e a Rakuten, entendendo isso, criou a Nexo, que é o integrador, e trazendo essa vantagem de ter todas as soluções dentro de casa. São soluções dentro de casa, tá? Embora, quando a gente fala de Rakuten Pay, tem integração com outras plataformas de e-commerce, então tem bastante novidade pra gente trazer. Fica ligado por aí. E o Sérgio Chico, vou fazer aqui um adendo. Ele falou, entrevista o Renê. O Renê não estava hoje aqui, tá? Ele já tinha ido. Eu fui embora, eu cheguei mais tarde, então ele já tinha ido embora. A gente foi lá na sala dele, mas ele não estava. Então a gente tá marcando pra entrevistar o senhor da Rakuten, pra gente poder trazer essa informação. Fica tranquilo, Sérginho. Vai dar tudo certo. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai encontrar o Renê e você vai vir aqui na Rakuten, inclusive. Exatamente. Ele precisa vir aqui, né? Precisa, ele precisa vir aqui. Taís, obrigado, viu? Vamos trazer mais conteúdo. E inclusive a gente tá combinando de não só trazer informação, ah, vou trazer só informação do que é o Rakuten Pay, ou só... Não, a gente vai trazer conteúdo, tá? Então em parceria com a Rakuten, a gente vai gerar conteúdo relevante. Independente se você usa a Rakuten, se você não usa a Rakuten, a gente vai gerar conteúdo que vai trazer pra você no dia a dia. A Rakuten se preocupa muito com isso, em trazer conteúdo pro e-commerce, pro lojista, pro pequeno, pro grande, pro novo, pro antigo. Isso é muito importante. A gente consolidar a área de e-commerce. Todo mundo tem que se ajudar, porque isso aqui é tudo muito novo, assim. Então, a real é que todo mundo tá meio que aprendendo. E se eu trouxer o que eu tenho de case, e vocês também vice-versa, darem feedbacks, a gente vai muito mais longe, assim. E só um último adendo. Falando de Rakuten hoje, a nível mundo. A Rakuten tá presente no mundo inteiro, né? E é a maior em vários lugares onde ela tá presente, né? Pra vocês terem ideia, hoje o nosso maior concorrente mundo é a Amazon. Então, assim, a gente fala muito dessa questão do Barcelona, porque do Gold Station também lá nos Estados Unidos, porque a Rakuten, ela se preocupa com a questão do esporte. Isso é uma coisa presente no Mictane, que é o nosso CEO Master, né? O diretor Master da Rakuten, o fundador. Mas não só porque a Rakuten é grande, vamos falar só de dinheiro, mas é a preocupação em realmente melhorar toda a tecnologia, o e-commerce, o varejo. É o dar condição pro varejista de tornar um cara maior, não matar o varejista. Então, acho que por isso que é importante falar do tamanho da Rakuten no mundo. Sim, é enorme. A gente realmente tá praticamente em todos os países aí do mundo. Legal. Obrigado, viu, Thaisa? Pessoal, obrigado. Se vocês gostaram, deem o like aqui embaixo, porque o like é extremamente importante pra o YouTube saber. Se você gostou, se você quer ser notificado mais vezes, acessem o link aqui também, vão conhecer um pouquinho das soluções da Rakuten. E como a gente já falou, entre em contato com a equipe comercial, vai encher o saco do Will, vai encher o saco do Cássio, vai encher o saco da Thaisa. Se você quer fazer parceria, se você às vezes tem uma solução e quer trazer, apresentar pra Rakuten também, tragam e venham fazer parte aí. A Rakuten tá com um projeto bem legal. E se a gente olhar pro mundo, tem muito pra crescer ainda aqui. E no nosso mercado, na evolução que a gente tá vindo, a Rakuten tá vindo pra cima também, com uma cabeça bem aberta, tá? Valeu, galera. Até mais. Obrigado, viu, Thaisa? Obrigada, gente. Valeu. Até mais. Boa. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube e o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.